Música Se no ventre bate o coração É que vai nascer uma paixão Espera Este amor tem lugar Para chegar Puto menino Um presente divino Ao seu lado Sempre está É um risquinho aqui, não é? Olha, é lindo O seu ventre bate o coração É que vai nascer uma paixão E aí, queridinho? Que difícil aí Espera Quando ele está dentro de lá dentro, ele mandou sentar aqui demais Que hora pra chegar Puto menino Vem pra completar Um presente na vida Do Gael Da mãe Do papai Música 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 O que é isso?